Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Shiryu aqui de novo para mais uma análise de atualização. Dessa vez o update que saiu foi o 1.5.0 e ele trouxe o Dia das Bruxas como tema. Então, sem demora, bora analisar tudo que a gente tem nesse novo evento. E para começar, foi adicionado um evento permanente que vai ficar ativo durante todo o tempo das comemorações do Dia das Bruxas. Esse evento se chama Cemitério Macabro. Além disso, a cada 24 horas ele vai resetar e você pode fazer de novo. Lá você vai encontrar um cemitério parecido com o que a gente já tinha, mas vai ter algumas abóboras de Dia das Bruxas no chão. Essa é a diferença. Também vão ter novos inimigos e são bem poderosos, os chamados Esqueletos. Esqueletos. Eles são bem rápidos e com diferentes tipos de armas, então tome cuidado quando for enfrentar vários ao mesmo tempo. Como eles já tinham mencionado antes, as casas dos bots foram resetadas. E além de novos lotes, você também vai poder bater na porta e perguntar doce ou travessura. Nessa hora, dependendo da sua sorte, a porta pode se abrir ou então uma onda de Esqueletos vem atrás de você. Mas ao derrotar os Esqueletos, você pode ir lá na porta novamente e tentar de novo. Caso a porta se abra, você ganha acesso a uma parte da base dos bots. Lá você vai encontrar um cofre e caixão, contendo vários itens, incluindo os novos que chegaram com o evento de Dia das Bruxas. Então não perca tempo e invada logo todas as barras dos seus vizinhos para descobrir o que cada um deles deixou lá para sua espera. Além disso, você ainda pode explodir as paredes para ver o que encontra nas outras partes da base dos bots, como era antes. Mas lembre-se, os Esqueletos são muito fortes, então vá bem equipado para não morrer de bobeira. Você já experimentou dar uma olhadinha num antigo morador da sua fortaleza? Sim, Rupert o Cavaleiro está de volta à vida de maneira temporária, é claro. E vem oferecendo vários tesouros limitados ao evento de Dia das Bruxas. Mas como tudo tem seu preço, ele vai te cobrar as preciosas gotas. E vai te oferecer por elas 3 itens limitados. O Arco de Ossos vai custar só 50 gotas. Já a Massa de Ossos vai sair por 200 gotas. E por último, vamos ter a Espada Fantasma, que vai custar nada mais nada menos que 600 gotas. Parecido com a Espada de Fogo, ela dá muito dano, além de deixar os inimigos atacados lentos. Ah, e a Espada e todos os outros 2 itens também podem ser encontrados na Masmorra, tanto na Sala Secreta quanto no Baú Final, tá ok? As gotas de Rupert vão ser encontradas no Cemitério Macabro, nos Baús Caixão das Bases dos Botes e também na Sala Secreta da Masmorra. Isso mesmo, foi adicionada uma nova Sala Secreta na Masmorra. Ela pode ser encontrada no nível 1, mas cuidado, ela vai estar infestada de esqueletos prontos para te matar. Por último, como eles sempre fazem, foram colocados vários novos itens à venda na loja junto com o evento de Dia das Bruxas. Então se você está afim de ajudar os criadores do jogo, dá uma passada lá e vê se você gosta de alguma coisa. Ih, o vídeo está quase acabando e eu já ia esquecendo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Shiryu, se inscreve aí, isso me ajuda pra caramba. E também é de graça, hein? Então meu amigo, trate de se apressar e ir logo aproveitar todas as novidades do evento de Halloween. Porque cedo ou tarde elas vão embora e depois não vai adiantar ficar se lamentando de não ter todos esses itens super legais. Eu vou ficando por aqui, desejo uma boa sorte para você nas suas aventuras de Halloween e espero que você consiga várias daquelas espadas fantasma. Como sempre, aquele abraço e fui!